Uma lei complementar gera polêmica em Mandaguari. Eu não concordo, diz que é lei federal. Era do tempo do Romualdo Batistão, nós vamos mostrar o rostinho dele aqui, e hoje é a prefeita Ivoneia. E eles fizeram essa lei na época do Romualdo Batistão. Na realidade, não para ajudar a população. A população não está contente. Maria Bonita. Em Mandaguari, mais uma polêmica vem revoltando os moradores. Isso porque uma lei complementar de número 3.055 barra 2018, aprovada pelo até então prefeito Romualdo Batista no dia 8 de maio daquele mesmo ano, colocava à disposição o direito a advogados que atuam em serviço da Prefeitura Municipal, o repasse, além do salário já estabelecido por lei, honorários advocatícios que correspondiam à verba profissional em processo judicial ou parcelamento administrativo de dívida ajuizada. Ou seja, este servidor específico da Prefeitura Municipal do Cargo de Advogado, integrantes da Advocacia Pública do município de Mandaguari, passava a obter 10% no valor bruto das dívidas que iam para o fórum. Essa lei está publicada no site oficial da Prefeitura. Na época, a decisão não chegou de bons olhos para a população. Anos se passaram e mesmo com outra gestão agora da atual prefeita Ivonéia Furtado, a lei continua em vigor, o que para muitos moradores não é compatível para a atual realidade do município. Aisséia Mandaguari tem uma arrecadação de quase 200 milhões por ano. Por gentileza, coloca o Romualdo. Vamos ser justos também, tá? Aí, o Romualdo é esse aí que era o ex-prefeito, tá? Essa lei foi de abril, olha, foi do mês 5 de 2018. E o que ele fez? Ah, eu não vou fazer o refis. Aí, manda a conta para a Prefeitura. Pode tirar ele, pode tirar. E quer voltar a ser prefeito de Mandaguari. E quer voltar a ser prefeito de Mandaguari. Aí, o que acontece? Esta é a lei 3.055 de 2018. Vou mostrar pertinho aqui, que nós gostamos de mostrar a realidade para você, tá? Essa é a lei do município. Essa é a lei do capeta. Essa é a lei federal. É a lei do diabo, tá? Projudicando ali. Então, não tem refis, tá? Aí, a telespectadora nossa, tem aqui o documento. A Prefeitura mandou o imposto para o fórum, porque não faz refis. Não quer beneficiar as pessoas, né? Para ajudar a população. E a população que paga, a prefeita, paga o vice-prefeito e paga os vereadores. Vereadores também, todo mundo coçando o saco. Olha para você. Lá no fórum, ela pagou um total de R$ 650,00. Agora, esta aqui, olha para você ver. Ela recebeu esse boleto, esse boleto aqui é para pagar os advogados da Prefeitura, que já ganha da Prefeitura. Diz que é lei federal. Então, está aqui, olha. Honorários, sucumbência de 10% do valor ajuizado. Então, vamos supor que a tua dívida é R$ 1.000,00. Eles ganham no valor de R$ 1.000,00. Aí você tem que pagar R$ 100,00 para eles rachar o bolo ali na Prefeitura. Diz que é lei federal. Tá? Por quê? Porque não faz o refis. Então, está aqui a verdade. Doem quem doer, tá? Esta aqui é a lei do capeta, que tem que pagar já os advogados. Os advogados que têm 20 horas, eles trabalham meio período. Aí você tem que ir lá e pagar. Você paga o salário dele, mais o pepino que você recebe. Tá bom? Tá. Aí, esta aqui é lá do fórum. Manda para o fórum, você tem que morrer com R$ 650,00. Aí você tem que pagar o fórum. Aí você volta para a Prefeitura. Recebe o cartão do IPTO. Vem aqui, Maria Boneta. Está dormindo? Aí você recebe o cartão do IPTU. Tá? Aí você vai lá e recebe esse presente para pagar. Honorários de circuncubência. Pega ali para mim o carnê da mulher. Pega o carnê que eu te pedi, Maria Boneta. Maria Boneta também está cozida. Não, não. Você não precisa vir com o microfone. Só pega o carnê aqui. Para mim. Faça a voz. Não, pega o microfone. Vai. Vem aqui. Vem aí. Pode ver. Quantos pagamentos eles fizeram? Qual que era o valor da dívida? Exatamente. Era R$ 1.710,00. E aí eles parcelaram em quatro vezes. É, quatro vezes. Mas não faz o refis. Parcelamento de R$ 420,90. Então, aí todo esse total que dá R$ 1.710,00, os advogados da prefeitura em Mandaguari recebem 10%. Agora você de Mandaguari, você concorda ou não? Arruma tudo certinho e o nosso departamento jurídico vai entrar no Ministério Público. E doa em quem doer.